Vem uma grande questão, porque assim, só falando isso, você falou isso desde o início aqui do nosso bate-papo, tá ligado? Que você sempre pensou, entrou no League of Legends pra competir, quando você pensou no LoL 2012, você pensou em competitivo. Que você sempre tentou se reinventar, passou por tendinite, passou por cirurgia, rebaixamento de time, subida de time. E você sempre tenta se reinventar, mas sempre fala que quer chegar mais longe e quer, sabe, principalmente agora que você falou dessa questão do Flamengo, que você quer fazer funcionar. E aí, faltando dois dias pro CBLOL 2021, segunda etapa começar, você informa que você não vai jogar o CBLOL e não vai jogar a cada vez, não vai jogar. Então, fica esse questionamento pra mim, imagina que pra todo mundo, primeiro, por quê? Porque você mesmo tá falando que é apaixonado por isso, que quer fazer funcionar, que é incrível, que é uma sensação que você nunca teve e tá tendo agora no Flamengo. Aí, por quê? E qual foi o motivo? Então, vamos lá. Basicamente, tipo, o tempo que eu fiquei parado, tanto com a cirurgia e com a tendinite antes, eu sinto que, tipo, eu perdi totalmente o meu ritmo de jogo, tá ligado? O jogo sabe um pouco mais disso, ele acompanha de perto, tá ligado? Eu perdi muita, mano, minha habilidade de me concentrar no jogo. Você lembra disso, né, nos trens? Posso falar depois? Fala você que depois eu complemento. Eu, depois que eu voltei a jogar, tanto esses dois splits que eu fiquei parado, eu sentia muita diferença jogando, eu tava, tipo, estranhando o jogo, entendeu? Fiquei mais lento, começava, mano, tinha jogo que eu ficava meio aéreo, então, mano, eu senti que algo tá errado, tá ligado? E aí, eu tentei, tipo, em 2020 eu já tava sentindo isso, aí tive a pausa pra fazer cirurgia, e aí eu falei, eu pensei bastante em jogar esse primeiro split. Eu falei, mano, vou tentar, foda-se, porque eu fiquei mais, um tempo menor parado dessa vez, fiquei só três meses. Aí eu falei, mano, vou tentar, e foi, tá ligado? E, mano, eu senti a mesma dificuldade que, tipo, não é nem um jogar bem ou não, não é nem performar bem ou não, tá ligado? Porque, mano, no final de semana indo pro CBLO, eu sabia que eu conseguia performar bem. Mas eu sentia bastante, assim, diferença no meu nível na semana de treino. Sentia que, tipo, tava abaixo, não conseguia acompanhar tão bem os treinos, um jogo, sei lá, um bloco eu tava bem, outro bloco, eu não conseguia manter minha linha de raciocínio no jogo. E isso, com aquela pressão de eu ter que jogar bem, e, tipo, ter que evoluir, tenho que ganhar um campeonato, tava me frustrando muito, tá ligado? Porque eu tava me sentindo estagnado. Sim. E aí foi, tomei a decisão, tipo, pensei, mano, o que eu mais sinto falta é do, tipo, não é nem de conhecimento de, ah, como jogar o jogo competitivo, porque eu sei jogar o jogo competitivo. Tipo, macro é conhecimento de jogo, isso eu tenho, tá ligado? O que eu sinto falta é, de fato, praticar o jogo, entendeu? De, tipo, não, de jogar o jogo mesmo. Sim, mas isso é louco, você sente falta de jogar o jogo e aí você para de jogar o jogo? Não, não é que eu não vou parar de jogar o jogo, eu paro de jogar o jogo competitivo. Sim, sim, mas imagina que jogar o jogo competitivo seja diferente de jogar solo kill. Não, com certeza, então, o que eu sinto falta é do cru do game, tipo, mecânica, tipo... Ah, entendi. Manter a linha de raciocínio, concentrar, esse tipo de coisa que eu sinto que são coisas que, tipo, antes, eu não hesitava em fazer, tá ligado? Muitas plays, mano, ia, sei lá, ia para uma team fight, eu deseava a team fight na minha cabeça, sabia o que ia fazer e depois que eu tive essas pausas eu senti que eu perdi um pouco disso, entendeu? É difícil explicar isso. Não, não, dá para entender, a única parte que eu não estava entendendo foi essa de, tipo, ah, eu estou sentindo falta da prática do game e eu fiquei, ué, mas aí você vai parar? Mas entendi o que você quis falar. Ah, mas calma aí. Não, 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 eu posso explicar para ele, porque, tipo, eu tentei jogar solo kill e focar durante o split, só que eu não estava conseguindo, não estava conseguindo, tipo, conciliar isso, tá ligado? Entendi. Tipo, só jogar o LoL de boa, porque não dá, porque eu tenho uma pressão em mim, tá ligado? São obrigações diferentes, né? Tipo, eu jogar o LoL agora, por exemplo, eu não preciso jogar final de semana, eu não tenho que jogar bem, tá ligado? Eu posso, tipo, focar no meu game evoluindo aos poucos até me sentir confiante novamente. Agora, no split, mano, foda-se, eu fiquei parado um ano, foda-se, tá ligado? Eu tenho que performar sempre. Eu tenho que jogar bem, entendeu? Sim, entendi. Agora entendi.